A Cabeça A Cabeça Então não me conte se esse problema é mais Não quero saber Eu quero amor Nada de tristeza nem de dor Quebra-e, quebra-e, olho o açae Quebra-e, quebra-e, olho o açae Quebra-e, quebra-e, olho o açae Quebra-e, quebra-e Quebra-e, quebra-e, olho o açae Quebra-e, quebra-e, olho o açae Quebra-e, quebra-e, olho o açae Quebra-e, olho o açae Quebra-e, olho o açae